Olá, boa noite. Está no ar o Boletim Tempo. Muita gente aproveitou o feriado para antecipar as compras de fim de ano. No centro de Manaus, os lojistas se surpreenderam com o movimento. O centro da cidade ficou lotado neste feriado. Muitos já se programaram para as compras de fim de ano. E a dica é ir atrás das promoções. Esse ano eu estou querendo fazer, não bonito, mas um pouquinho melhor. Porque as coisas estão muito caras, mas nesse tempo de crise, dá para a gente levar um pouquinho de cada. Esse casal está à espera de um bebê e economizou para o nascimento da criança. Mesmo assim, eles conseguiram comprar roupa nova, tanto para o Natal quanto para o Ano Novo. Aproveitou agora, passou aqui pela frente, viu que tem umas promoções legais. Aí eu aproveitei para dar uma olhada aqui também. Neste 15 de novembro, os lojistas esperavam o movimento fraco, mas se surpreenderam. No início do mês, não estava bom, mas agora parece que já entraram no ritmo do Natal. O movimento já começou a ficar bom. A gente achava que não ia abrir todas as lojas, principalmente aqui da Marechal, mas todas abriram. Então a nossa expectativa é que melhore cada vez mais. Já na Praia da Ponta Negra, na Zona Oeste, os comerciantes não ficaram satisfeitos com as vendas neste feriado. Eu estou esperando ver se melhora mais a barraca, que até agora não fizeram nada, só fizeram. A expectativa para esse fim de ano? Qual é? Que melhore, né? Que está muito devagar. Está meio devagar ainda, mas a expectativa é de melhorar. Talvez chegue o final de ano, a tendência é melhorar. E para quem preferiu passar o dia na cidade, a Ponta Negra foi o local escolhido por muita gente. Aproveitar esse feriadão, né, cara, a Praia Ponta Negra, aproveitar muito com a nossa família, né, cara, é sempre bom, né? A gente está aqui para se divertir um pouco, eu e minha amiga, e a gente aproveitou o dia aqui mais próximo, não tão próximo, mas acessível, né? Uma mobilização social movimentou a Zona Leste de Manaus hoje, com serviços de odontologia, cortes de cabelo e até orientações jurídicas. Tudo gratuito. Muita gente também ganhou roupas e calçados no evento. Logo cedo, a fila era imensa. Jovens, idosos, crianças, moradores do João Paulo, na Zona Leste de Manaus, tiveram um dia de mobilização social. Foi nessa escola municipal. O evento, que ganhou o nome de Impacto Nacional Jump, ofereceu às pessoas atendimentos como consultas odontológicas e com os cardiologistas, cortes de cabelo, doações de roupa e calçados, sorteios de cestas básicas e orientações jurídicas. E nós temos o entendimento da importância de suprir a necessidade daqueles que, infelizmente, principalmente no momento que a gente vive de crise, infelizmente hoje, muitas vezes não tem dinheiro para comprar um pão. Então hoje a gente trouxe para a comunidade cestas básicas, alimentos, lanche, refrigerante e principalmente também saúde. Essa é a segunda mobilização no bairro. Mais de 10 mil pessoas foram atendidas hoje e o melhor de tudo era gratuito. Na área odontológica nós contamos com 15 voluntários, entre 15 e 20 voluntários, entre acadêmicos e cirurgiões dentistas. Cirurgiões dentistas estão realizando atendimento entre restaurações, limpezas, extrações. Os acadêmicos estão voltados para palestra, distribuição de kits. Então, assim, essa é uma ação muito importante, tanto na área preventiva quanto na área curativa. No brechó, muita gente conseguiu levar roupa para casa sem pagar nada. Doadas das roupas, os sapatos, material de bebê, fraldas, material de higiene pessoal para bebê também. A próxima edição está prevista para o próximo ano. Dezembro é o mês do tradicional espetáculo Sunho de Natal da Igreja Batista. E olha, os ensaios seguem a todo vapor. Este é o primeiro ano que Edson vai interpretar Jesus na peça. É uma honra, um privilégio estar interpretando esse personagem que para nós é o nosso rei, nosso salvador. E para mim não tem palavra que possa demonstrar essa alegria que eu estou sentindo agora de poder estar interpretando o nosso rei Jesus Cristo. Danças, teatro e canto. E é através da arte que essas pessoas encenam o nascimento de Jesus. É levar a verdadeira história do Natal, que é o nascimento de Jesus. Agora, aquela ideia que eu tive lá em 2002, até agora está acontecendo. Nós estamos levando isso com muito encanto, muita música, dança, alegria, fantoches e tudo mais especial. E esse ano, novos efeitos especiais. É o que tem sido o diferencial para levar a história do Natal de uma forma maravilhosa para toda a cidade de Manaus. Aqui eles se organizam por ministérios, que são grupos de artistas que se dividem para cada papel na peça. Aqui, por exemplo, eles se apresentam um tempo todo de patins. E olha, a maioria deles nem sabia andar. No início do ano, vem os novos jovens, eles aprendem a patinar e depois nós ensinamos eles a dançar em cima do patins. Então, é um processo que é feito ao longo do ano para chegar no sonho de Natal e eles estarem bem preparados, dançarem sorrindo, cantando e patinando bem. Já este outro grupo vai trazer algo diferente. Através de um pano, eles usam a tecnologia para encenar. As pessoas que estão aqui, elas formam imagens como montanhas, cavernas, camelos. E fora os personagens, Mari e José, que é uma parte super importante do sonho de Natal. Os ensaios para o espetáculo começaram em setembro. A peça começa no dia 10 de dezembro e vai até o dia 25, na Igreja Nova Batista, zona norte da cidade. Mais de 150 mil pessoas são esperadas. Eu sou Mariana Rocha e esse foi o Boletim Tempo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho